Onde é que as abordagens ágeis acabaram ganhando? Onde foi que elas ganharam força? Primeiro, pela questão de que elas parecem ser menos burocráticas, que isso acaba gerando as pessoas, fazendo com que as pessoas cometam alguns erros. Algumas pessoas acabam abandonando totalmente a documentação e aí quando precisam da manutenção do produto gerado pelo projeto, eles perderam a rastreadibilidade, perderam a documentação e vão ter que correr atrás para entender o que foi criado, o que foi desenvolvido para conseguir da manutenção. Então, abordagem ágil não prescreve abandonar a documentação. O que diz é, documente o que for necessário, não documente em excesso, não burocratize o seu projeto. Mas qual o foco das abordagens ágeis? Uma das principais vantagens é a entrega cedo. É tipo, peraí, eu não vou passar um ano planejando para depois passar um ano executando, para depois de dois anos descobrir que errei, descobri que aquilo que eu estou produzindo não é exatamente o que o cliente quer. Então, as abordagens ágeis, elas pensam assim, quem utiliza abordagem ágil pensa assim, o que eu posso fazer com o menor esforço possível, mas que já entregue valor do ponto de vista do cliente? Só que isso não é uma pergunta que eu faço para mim mesmo e eu respondo. Não, eu chamo o cliente, eu envolvo, é um trabalho colaborativo. Então, é do ponto de vista do cliente, o que eu posso fazer de forma rápida para entregar valor para ele. E aí, se por acaso eu errar, como é um trabalho curto, é um trabalho rápido, e o cliente está ali o tempo todo me orientando, validando o que está sendo feito, se eu errar, eu descubro rápido. Legal. E aí, quando eu descubro rápido, eu tenho a chance de corrigir. Se eu passar dois anos para descobrir que eu errei e o erro for grande, pode ser que não seja me dada a chance de corrigir. Pode ser que venha outra pessoa corrigindo o meu lugar, porque eu me mostrei incapaz e, pelo menos, identificar o erro a tempo. Então, as abordagens ágeis de gerenciamento de projetos, bem como design thinking, duplo diamante da inovação e outras abordagens de inovação, OKR, por exemplo, são centrados em pessoa. Então, isso faz com que as pessoas se animem para utilizar, para empregar. Elas têm mais facilidade de acreditar, de entender, porque usam abordagens visuais, trabalham fortemente a empatia, as pessoas são envolvidas o tempo todo, a questão da colaboração, a questão de tentar entregas rápidas, do descobrir logo se errou, porque descobrir logo é mais barato consertar, é menos traumático. Então, isso fez com que as abordagens ágeis ganhassem muita força.